Música Saudações NetWebátigas Olá meus pessoal eu sou o NetWeb e sejam bem vindos então ao NetWeb System Hoje trago aqui então a minha coleção de itens de Uncharted 4 São muitos, são variados, alguns são caros, outros são baratos, outros tenho repetidos E se calhar vou fazer também um giveaway Portanto estejam ainda desse lado e para este vídeo eu vou pedir a meta de 30 likes 30 likes é muito pouco e vocês podem então habilitar-se a ganhar qualquer coisa ok? Vou então começar pelo jogo O jogo eu tenho aqui a figura, portanto esta é a figura, comprei a edição especial Esta é a figura que veio com a edição especial do jogo Está muito bem conseguida e toda a gente se calhar já sabe como é que é esta figura Portanto isto veio com esta edição Que é a edição do Filho de Dom Adão, a edição Libertália E não tem mais nada a dizer Agora, isto também trazia um livro de arte que está aqui Portanto um livro de arte que é este, está aqui nesta cena E eu dentro da caixa onde vinha a figura o que é que eu fiz? Eu vi lá várias cenas da coleção de Uncharted Portanto tenho aqui um mini Pop Team, portanto um Nathan Drake pequenino Um Pocket Pop Cation, portanto portas de chaves do Drake o mais pequenino Portanto vocês virem aqui, super top Muito fixe Depois o que é que eu tenho? Tenho aqui então a edição da caixa metálica Também é muito fixe, é uma edição espetacular Esta caixa tem muito se diga E tenho aqui autocolantes, autocolantes às cagadas Muitos autocolantes mesmo Mas tenho aqui umas passas, umas coisas para o multiplayer Eram as cenas novas As cenas mais fixe Que podia haver numa edição especial Era uma capa de metal para culminar a série, não é? Depois o que é que temos? Temos aqui então o guia Temos aqui o guia Este guia é muito fixe Este guia consegue então mostrar Portanto tem que mostrar, não é? Portanto o guia Como vocês podem estar aqui a ver Tem várias cenas Portanto todos os inimigos A melhor maneira de matar Os selecionáveis O caminho para onde temos que ir Artwork Todos os caminhos Portanto todos os níveis A solução dos puzzles Tudo tudo claro E depois temos várias artes, não é? Portanto isto explica tudo 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 do Uncharted E depois temos aqui esta moedinha Esta moedinha aqui é verdadeira Só que ainda não arranquei daqui Portanto vocês podem ver Isto dá para sair daqui, certo? Mas esta moedinha ainda não saiu daqui Não sei porquê mas pronto Estava assim meio afônico Depois temos aqui este livro Este livro é o Portanto é um livro de arte de Uncharted 4 Portanto aqui é um produto licenciado pela Naughty Dog Pela Dark Horse, pela Playstation, etc O que é que este livro traz? Este livro é altamente Porque este livro traz coisas muito, mas muito, mas muito fixe Desde uma interação a todo o conceito de criação dos personagens, dos cenários Tudo está aqui bem explicado Tudo está aqui bem mostrado Tudo está aqui bem mostrado Todos os níveis, todos os cantinhos Todos os personagens, inimigos, fatos, variantes Está tudo aqui Jeep está tudo aqui mostrado Eu vou só fazer aqui um exemplo Portanto isto tudo São quase 200 páginas de arte de Uncharted 4 Ok, já temos o porta-chaves Temos o jogo da edição Libertália E temos também o livro de arte E o guia, o que é que nós podemos ter mais? Tem aqui esta caixa Que é onde vinha a figura E é cheia de cenas de Uncharted Portanto coisas que eu adquiri Coisas que me foram enviadas Coisas muito fixas Portanto temos aqui Uma t-shirt Uma t-shirt de Uncharted 4 Que eu não sei falar É acho que é só o mesmo a dizer Uncharted 4 É, acho que é Portanto este é produtos licenciados Portanto temos uma t-shirt Uma t-shirt Temos outra t-shirt Esta é bem pedindo-se em meio coito Mas esta pronto Esta eu até vou tirar Porque esta é a que traz o logotipo De... Do jogo, não é? Aí está Portanto esta é uma edição espetacular desta t-shirt Agora vou guardar aqui Porque estas agora começam a usar no verão, não é? Começam a usar no verão Ficam boetas tops Vou meter aqui Já não estou a arrumar isto como vinha Mas pronto Temos o que mais? Temos o que mais? Temos mais uma t-shirt Igual temos aqui a t-shirt Então com o 4 branco Estampado à frente Com o 4 branco Eu acho que ainda tinha uma ao contrário Portanto acho que ainda há para aí uma Que eu agora não tenho aqui Depois o que é que temos aqui? Temos aqui uma oferta Que é um chapéu Ui! Um chapéu de Uncharted Por exemplo temos aqui Um chapéuzinho de Uncharted Também é muito fixe Um chapéu de mais Um chapéu de mais Uma cena Que não foi enviada E o que é isto? Isto é nada mais Nada menos Que é um mini-poster A dizer a frase mais célebre do jogo Portanto I am a man of fortune And I must seek my fortune Portanto Esta frase é muito bonita pelo irmão do Grey Pelo Sam Portanto Um mini-poster de Uncharted 4 Com a frase mais carismática deste jogo Portanto Depois disto O que é que temos? Temos aqui então Uma versão de Uncharted Portanto Uma pop-figure diferente Como vocês podem ver aqui É uma pop-figure diferente E isto É um item Que veio através Da nerd A card pop É um item É um espantáculo Estes itens É parecido aos pop-figures Mas é um drake Diferent Muito fixe Portanto Depois Mais O que é que temos mais? Temos aqui Um Isto é um porta-chaves Que Que É mesmo metal Estou pesado E também Equivale então As moedas Que encontramos No navio No último nível de Uncharted 4 Porto de chaves Também já está O que é que temos mais? Portanto Temos aqui Uma carteira A carteira em pele Em pele Mais ou menos em pele É uma carteira Muito fixe Portanto Temos aqui Uma carteira Muito fixe Tá prontinho cartões Tás alguma nota? Hã? Isto é É uma carteira boa Espera aí Isto é uma carteira muito boa Entra com o logotipo Do Uncharted Muito fixe também Portanto Mais um item Da minha coleção De Uncharted Uncharted E agora não é tudo aqui para dentro Por quê? Mais Mais Temos aqui Mais As Dog Tags Portanto temos as Dog Tags De Uncharted 4 Vocês veem aqui Sir Francis Drake Também diz aqui Uma frase E temos o logotipo Então do jogo Estas são mais Então A cena mais Visual Do jogo Típica É uma frase Depois Temos uma caneca Uma caneca de Uncharted Muito fixe Muito fixe Muito fixe mesmo E é uma coisa também Que eu posso usar de diário Depois Temos aqui pins 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 Caradas de pinhos Pins 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 Muito fixe, muito fixe Muito fixe Muito fixe Queres ver? Queres ver? Muito fixe aqui a cena do Uncharted Ó A gente ainda consigo Música 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 Música